Muita gente quer saber se o tecnólogo serve como nível superior para os concursos do INSS ou qualquer outro concurso. Eu confesso que até bem pouco tempo eu não sabia nada do que era tecnólogo. Eu tive que estudar para entender um pouco mais. E não é difícil você fazer uma pesquisa, dar um Google aí e você achar respostas para isso. Mas antes de eu responder, se você que é tecnólogo é considerado nível superior para concursos públicos, o que é que você precisa entender? Você precisa entender que para o caso do concurso do INSS, eu não espero analista que não seja assistente social. Poxa, infelizmente essa é a verdade. Se tiver para analista vai ser para assistente social. Não acredito que vai ser um concurso que tenha vaga para analista para qualquer formação, por exemplo, direito, administração, contabilidade, arquivologia, o que for. Não vai ter. Essa tem sido uma tendência do INSS nos últimos anos. Só me engano, o último concurso do INSS que teve para analista com formações específicas diferentes de assistente social foi o concurso de 2013, ainda lá pela FUNRIU. Eu acho que foi isso. Mas por que eu acredito que não vai ter para analista? Porque o técnico é uma mão de obra muito mais barata e que faz a mesma coisa que o analista. Eu sempre fui técnico no INSS. Não sei se você já me conhecia, está me vendo esse vídeo aqui pela primeira vez. Eu fui técnico do INSS, fui servidor do INSS de 2012 até abril de 2021. Até daqui a pouquinho tempo de quando eu gravei esse vídeo aqui. Então, sempre fiz tudo. Sempre analisei. Da entrada do pedido até sede recursal. Sempre fiz análise. Muitos servidores, inclusive, entram com uma ação judicial para fazer o desvio de função e receber. Não conseguem migrar de um cargo técnico para o nível superior, que é o nível de analista, sem concurso. Então, eles querem realmente a equiparação salarial para fins daquilo que eles exerciam. E a maioria, alguns ganham, outros perdem. Enfim. E aí, eu estou falando do que aqui? Nível superior. O tecnólogo é nível superior? A gente vai falar. Mas, mais importante do que isso, ainda é irrelevante se você tem nível superior ou não. Se não tiver um concurso para nível superior específico de analista. Então, o tecnólogo, sim, ele é considerado nível superior. Se tiver um curso de nível superior que não for de formação específica, ele vai ser aceito. Isso já é regulamentado pelo MEC. Se eu estiver falando besteira aqui, você que é tecnólogo, comenta aqui. Mas, os estudos que eu fiz, as pesquisas que eu fiz, me apontaram para essa direção. Inclusive, o MEC tem normas nesse sentido de que o tecnólogo, ele é uma formação de nível superior. Não é o técnico. O técnico não é o tecnólogo. Não é o técnico, aquele que vai lá, técnico em refrigeração. Não. Ele faz um curso de tecnólogo e aí é nível superior. Então, o tecnólogo, sim, ele pode exercer e fazer um concurso, não só do INSS, mas em outras áreas, quando não é de formação específica, para nível superior, tranquilamente.